O Drops de hoje é sobre coisas ou mobília que a gente tem em casa. Diferença de wardrobe e cupboard. Então, quando a gente tá colocando as nossas roupas em casa... Em português, a gente fala armário, pra colocar tanto as roupas quanto as coisas da cozinha, comida, dispensa e coisas do tipo. Em inglês, são palavras diferentes. Então, eu coloco as minhas roupas dentro do wardrobe. E eu coloco as minhas coisas da comida, de comida, coisa de cozinha, dentro de um cupboard. O exemplo seria... I keep my clothes in the wardrobe and I keep my food in a cupboard. Ok? A preposição é in, porque a gente tá colocando dentro disso. Então, essa é a diferença entre wardrobe e cupboard. Bye!